Bom, aqui vamos nós para mais uma viagem, vamos sair do custódio em destino a Betânia, para o sítio Mandacaru. Lá vamos almoçar também. Vamos ver os parentes, os primos e ver as coisas belas que há na natureza. A natureza é muito bela, cheia de encanto, as estradas, o interior, o sertão. É um local muito lindo, muito lindo e rico. Nós vamos chegar lá em casa do nosso primo. E lá vamos almoçar, já estão nos esperando. E vamos almoçar e rever a parentela. Já estamos aqui e ninguém perde tempo, viu? Todos já estão, minhas irmãs e meu marido já estão lá dentro, se servindo. E eu parei um pouco para deslumbrar essa beleza aqui desse total, esse céu azul maravilhoso. E vamos ver o pessoal, a festa toda, o pessoal aí dentro, se servindo e sendo bem servido, viu? Porque almoçar no interior é muita fartura. Então, vamos ouvir. Aqui dentro, as tradições das raízes da sua religiosidade e fé e os costumes sertanejos. Um local bem simples. Lá em Guadalupe, ela passou de ser uma criança lá. É, foi ouvido a avião. Pode falar. Quando vem as roupas, as coisas... É. É difícil chegar lá a pouco. Algumas peças, mas depois o pouco fica assim. Parece que é comida, né? É. Porque lá em dia eu vou. Só quero o filme. Isso aqui é o dono da casa. Não faz gosto assim, não. Como é que tá novo? Deixa eu parfumar depois. Luiz. Deixa eu parfumar depois e vai comer. Isso. Já tô aí. Não, não pode estar aí, não. Fica filmando aí, não vai. Fica filmando aí. É. Deixa eu filmar. Daí é na hora que eu acabei. Pois é, né? Vai, deve fazer o teu, né? Só fazer o meu. Vai, vai filmando aí. Já chegou. É. É. É que vai encher na barriga. É. Vem filmando na raí. Não faz. É. Você tá bom. Eita, mas eu vou chegar. Tô chegando. É o dentro da mesa, hein? Olha aqui a dona da casa do Recepcional. Agora eu vou me encerrar. E agora é a hora de me servir. Porque eu não posso desperdiçar isso aqui, né, gente? Então dê um like. Inscreva-se no canal. Pois temos muitas coisas ainda pra mostrar desse Brasilzão. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado.